E lá vamos para mais um vídeo que provavelmente vai dar treta. Precisamos falar sobre Capitão Feio. Não exatamente essa gráfica MSP, embora eu quero falar dela aqui nesse vídeo, mas do personagem mesmo, da sua criação. Porque eu não vejo ser muito comentado por aí o quanto que o personagem é problemático e o quanto que a origem dele tá vinculada a coincidências muito, muito estranhas. Mas antes de eu descer aqui a lenha, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Quais vezes a gente só consegue ser crítico e independente graças aos seus apoiadores. A gente tem uma campanha de financiamento recorrente. Tem recompensas bem legais, como Live Aqui Comigo, grupo de estudo, sorteio, grupo exclusivo no Telegram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos falar sobre Capitão Feio, sobre esse personagem, esse vilão tão icônico da Turma da Mônica. Nessa gráfica MSP aqui do Capitão Feio, feito por Magno Costa e Marcelo Costa, há um prefácio do Maurício de Souza. E o Maurício diz aqui o seguinte. Esses homens e mulheres malvados estavam nas minhas histórias para fazer brilhar os meus protagonistas. Todos apareciam uma, duas, no máximo três vezes e depois apareciam. Talvez porque sempre tive um jeito mais bonzinho, não conseguia dar vida a um vilãozão mais permanente. Isso mudou em 1972, quando eu criei o Capitão Feio. Os leitores adoraram o personagem. Afinal, alguém que quer poluir o mundo, a todo custo, era e ainda é um inimigo perfeito para crianças que desejam um planeta mais saudável. Eu confesso que esses prefácios do Maurício de Souza, eu acho que eles estão um pouco instrutivos. Às vezes parece que está se dirigindo a um público de três anos de idade, enfim. Vamos lá, um pouquinho de história aqui, vai? Em 1972, a ditadura militar brasileira estava no seu momento mais truculento, mais violento. Era o auge da repressão. E em setembro daquele ano, a ditadura militar lançou uma campanha, que era Povo Desenvolvido é Povo Limpo. Uma série de comerciais foram vinculados, com uma animação fofinha que trazia o protagonista Sugismundo. Sugismundo, criado por Rui Perotti, era basicamente um cara com maus hábitos. Ele era sujo, ele fedia, ele sujava tudo por onde ele passava. Eis de novo o Sugismundo. Desta vez, chegando ao escritório para mais um dia de trabalho. Sugismundo está longe de ser um exemplo de limpeza. Notem que o Sugismundo é desenhado com uma pele mais escura, ele não tem muito cabelo e está sempre rodeado de moscas, de sujeira sempre em volta dele. As campanhas Povo Desenvolvido é Povo Limpo foram e são até hoje muito criticadas. Porque se vocês forem assistir os comerciais de fato, vocês vão ver que a ideia era a seguinte. Lave a mão, tome banho, escove os dentes, cuide da sua higiene corporal. Não pule no rio. O rio pode estar poluído por causa das pessoas que jogam poluição no rio. Evite de andar descalços também, porque o chão também pode ter algumas impurezas e você pode ficar doente. Ou seja, toda a responsabilidade sobre a sua saúde dependia dos seus hábitos. Vocês sacaram o que está em jogo aqui? Vocês sacaram? Essa campanha nascida em um governo extremamente autoritário que sequer permitia liberdade de imprensa, era uma maneira muito boa de jogar a responsabilidade no lombo das pessoas quando esse mesmo Estado não se responsabilizava com nada. Falta água, falta energia elétrica, falta saneamento básico, as pessoas estão empobrecidas por causa de uma política econômica esdrúxula. A culpa é unicamente sua. Escove os dentes, lave as mãos. Está de boa. Os rios não estão poluídos porque há um certo conchavo do poder público na mão dos militares com empresários que sustentam o regime? Isso não importa. Só não entre na água, porque você vai se sujar e é importante que você fique limpinho. Essas campanhas higienistas, pessoal, tem muita literatura sobre isso. Inclusive a Alemanha nazista fazia muita campanha disso. Era importante um corpo social limpo, um corpo social saudável, porque na verdade por trás disso está uma visão instrumental das pessoas. E no caso aqui da ditadura não era muito diferente não, porque o que está por trás da campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo é a ideia de que você tem que ser útil, você tem que se esforçar inclusive para não adoecer, cabe a você e unicamente a você se virar diante das dificuldades que estão impostas e ao mesmo tempo alienar você da mudança dessa condição. Ou seja, você não é um agente capaz de mudar as coisas à sua volta. O seu poder é muito pequeno, você consegue no máximo lavar as mãos. Mas quem sabe exigir do poder ou mesmo participar do poder promovendo saneamento básico, pensando em formas de não poluir os rios, quem sabe isso? Isso não. Tu acha que os caras lá de cima vão entregar o biscoito? Em resumo, é uma campanha que busca de certa maneira tirar do Estado qualquer responsabilidade e dizer para você, deixe que a gente administra as coisas aqui, apenas pare de feder, vá trabalhar e não fique doente. Assim sendo, se a higiene não é uma questão que depende simplesmente da vontade individual, é óbvio que buscar construir essas figuras vilanescas da sujeira, naquele contexto, está longe de ser uma coisa muito sensata, muito bacana e considerando inclusive o que o povo estava sofrendo. Que ainda sofre, cabe dizer. Que ainda sofre. E é dentro desse contexto que surge esse nosso amigo aqui, o Capitão Feio. Surgis Mundo foi vinculado na TV em setembro de 72, e em outubro daquele mesmo ano surgiu o Capitão Feio. E ele surgia de pronto, não nos quadrinhos, e sim numa peça de teatro, Turma da Mônica contra o Capitão Feio. E a sua estreia nos quadrinhos aconteceu em novembro daquele mesmo ano, em Mônica 31, numa história do mesmo nome, Mônica contra o Capitão Feio. Alguns podem dizer que a data é muito próxima, ou seja, a feiculação em setembro, daí em outubro já tinha uma peça de teatro, então pode ser uma grande, grande coincidência. Pode. Pode ser. Mas? Afinal, muitas perguntas recaem sobre a origem do Capitão Feio, do porquê esse personagem foi realmente criado. Teria sido pra, de alguma maneira, tentar pegar simplesmente carona nessas campanhas higienistas? Teria sido pra tirar o foco de um personagem problemático no contexto da ditadura, que era o Cascão, esse menino sujo, e daí, de alguma maneira, criar um outro personagem sujo, imundo, mas que por sua vez era maligno? Ou pior, seria um alinhamento do Maurício de Souza com a ditadura militar, querendo, de alguma maneira, dizer, olha só, não sou inimigo, contem comigo. Estamos na mesma batalha. E claro, né? Dá pra ser tudo uma enorme coincidência, mas... convenhamos, né? Convenhamos. O Capitão Feio, enquanto personagem, tem uma origem muito bobinha. Ele é o tio do Cascão, que em contato com quadrinhos empoeirados, acabou ganhando superpoderes. Não me parece algo, assim, muito elaborado, que alguém levou muito tempo pra pensar, né? Não sei. Fica com essa sensação. E quer me parecer que não é gratuito o fato do Capitão Feio polarizar com o Anjinho, esse menino delicado, de cabelos loiros, de olhos azuis. Enfim, muitas perguntas aí que eu coloquei e que eu acho que merecem respostas, não? E convenhamos, né? Tem uma galera muito acovardada no Brasil que tem uma dificuldade enorme de pensar o Maurício de Souza para além da própria imagem que o Maurício de Souza construiu pra si. Prefere, em nome de uma série de compromissos e contatos no mercado, dizer melhor não cutucar. Mas olha, eu também não tô cutucando ninguém. Eu só estou fazendo perguntas. São dúvidas que vêm, né? Porque sem deboche, tá? Agora falando sério. Muitos personagens surgem em contextos problemáticos e eu acho que, sinceramente, não tem o menor problema assumir isso. Pelo contrário, eu acho, inclusive, uma atitude corajosa pra dizer passou, erramos aqui ou ali, eventualmente, e agora vamos tentar repensar esse negócio? E é por isso que Capitão Feio de Magno Costa e Marcelo Costa é uma boa oportunidade pra começar, começar a tratar dessa questão. Essa gráfica MSP aqui é lindamente desenhada e é estruturada como um típico quadrinho de super-herói. Ou melhor, de um anti-herói. Capitão Feio aqui não é mais exatamente a encarnação do mal, mas é um cara completamente frustrado, resignado, que tem uma dificuldade muito grande de lidar com os outros e, pela falta de controle de seus próprios poderes, acaba provocando uma série de acidentes e vai cada vez mais assumindo a persona de um vilão. Como uma história de origem, Capitão Feio Identidade é um quadrinho legal. É divertido, dá pra ler num tapa e tal, só que assim, ó, tem uma série de questões delicadas e em nenhuma delas os autores conseguiram ir adiante. A questão ambiental aqui, que hoje é um assunto extremamente relevante, politicamente correto, inclusive, ficou à deriva. E o adensamento sobre como esse tio do Cascão foi acabar parando no lixão, o que aconteceu com ele, o que esse homem sofreu, tudo isso ficou meio que do tipo, a continuação te resolve. E em Capitão Feio Tormenta, a continuação, isso tudo também não é muito desenvolvido. Há a introdução de um evento traumático, algo que fez o tio do Cascão esquecer quem ele é, mas tudo isso fica em segundo ou mesmo em terceiro plano, diante das cenas de ação, que de novo são bastante semelhantes a qualquer quadrinho de super-herói. Por causa disso tudo, Capitão Feio Identidade acaba sendo um quadrinho que se limita a simplesmente reproduzir formas de super-heróis, entregar uma história de aventura super-heróica, que em alguns momentos beira o genérico, mas que consegue divertir nessa total falta de ambição, nos muitos receios que acabam cercando a história desse personagem. Enfim, fica aqui o meu desejo que se houver mais continuações de Capitão Feio, que elas não tenham medo de tocarem assuntos mais complexos. E fica aqui também o meu desejo, reitero, para que a gente tenha coragem, que a gente não se acovarde para discutir questões que são extremamente delicadas e que envolvam figurões, pessoas poderosas do meio dos quadrinhos. Sinceramente, eu acho que está mais do que na hora da gibisfera se comportar como adulta e parar de agir feito uma criança, tipo aquela dos prefácios do Maurício de Souza. É isso, pessoal. Digam aí o que vocês acham, tragam mais dados, acrescentem mais informações para essa discussão. E no mais, peço que você nos siga nas nossas redes sociais, estão todas linkadas aqui na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.